Frieza, conhecido como o Imperador do Universo, o vilão mais malvado de Dragon Ball. E hoje eu quero ver se ele é realmente muito forte no Spark in Zero ou não. Então hoje teremos Frieza, o Imperador do Universo, conquistando a ranqueada do Spark in Zero. Lembrando, galera, que eu tô assistindo um canal de Dragon Ball Spark in Zero, eu não me lembro o nome agora, mas esse vídeo é inspirado nos vídeos dele. Eu vou mandar pro meu editor o nome do canal pra ele deixar aí a imagem e também vai ter os créditos aqui na descrição. Então caso vocês queiram ver uns vídeos de Dragon Ball Spark in Zero muito massa, recomendo muito você assistir esse canal que, mano, se você tá assistindo esse vídeo, de parabéns, cara. Seus vídeos é muito bom. Mas vamos lá, chegou a hora da gente usar o Frieza. Pra começar da melhor forma, galera, já estou aqui com o Frieza, o Imperador do Universo. E olha só, vou jogar contra um Goku Super Saiyajin 1. Isso aí é irado, ó, diálogo único. Vamos ver o que o Frieza vai falar. Que isso? É, galera, o Frieza, ele é muito malvado, né? Mas beleza, é o Goku, então eu tenho que tomar cuidado com o que esse Goku vai querer aprontar pra cima de mim. Ih, vamos tentar dar uma derrubada aqui nesse Goku. Opa, fica atento com o que esse Goku quer fazer, né? Olha, até fiquei gago. Beleza. Ah, aí eu dei o counter e tomei um counter também, hein, galera. O que ele vai fazer? God? Já? Ah, não tava tancando o Friezazinho? Que isso, galera, ele já virou o God, mano. Boa. Vamos. Tá. Vamos. Beleza. Quebrei aqui a defesa, vamos dar rasteirinha nele. Vai. Ai, mano. Esse gosta do counter, hein, galera. Opa. Vamos. De novo, outro counter, galera. Aí usa counter, hein. Beleza. O que é isso aí? Ah, deixa ele parado. Coisa boa, galera. Dá pra eu ficar deixando ele parado aqui, ó. Beleza. Vamos. Beleza. Tá. Tentou me agarrar, né, seu malandro? Opa. Tá, tô batendo até que legal nesse Goku, galera. Vai, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai. Achou que ia dar esse counterzinho aí em mim. Tá, só que eu tenho que tomar cuidado, galera. Ai. Pegou lá? Não. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, galera. Beleza. Ai. Só que eu tô com menos Ki, mano. Uh, sorte, hein. Sorte porque eu tava com menos Ki, galera. Ah, o Kamehameha virou logo em mim, mano. Tá, galera. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos. Acerta e derrota. Uh, acertei e derrotei. Conseguimos vencer uma aqui com o Frisazinho, hein, galera. Frisazinho sem virar aqui o Dourado, sem precisar apelar pro Dourado. E eu vou jogar mais uma com ele, mano. Eu não vou jogar mais uma com o Frisazinho, porque o Frisazinho vai dominar a ranqueada hoje, cara. O Frisazinho vai acabar com a ranqueada do Spark in Zero. E eu vou estar jogando contra o mesmo cara, rapaziada. Caí na partida contra o mesmo cara. E uma coisa boa do Frisazinho é que o poderzinho dele só usa duas barras de Ki. Então é muito bom isso pro Frisazinho, cara. Tô gostando de jogar com ele, né. Vamos ver se na segunda partida eu também vou ter a mesma... Eu vou ter a mesma sorte. Eu não posso ficar tomando combo, né, galera. Tá, isso daí não... Isso que não pode acontecer, galera. Ó, isso daqui que não pode acontecer, ó. Até agora, ó. Não consegui fazer nada contra esse Goku, mano. Vai. Beleza. Isso, só pra dar um golpezinho a mais nele, galera. Ai. Beleza. Ai, tomei esse counter aqui que eu não poderia tomar, hein, galera. Calma. Tá, ele tá com bastante Ki, galera. Então tem que tomar cuidado. Nossa, ele tá... Tá rushando bem agora, hein. O que ele vai fazer? Se bufou. Então também vou me bufar, galera. Só que ele entrou no Spark, né, mano. Opa. Tem que tomar muito cuidado com isso, galera. Porque o Spark aqui, mano... Se ele me pegar no poder, ele já ganha. Beleza. Vamos. Isso. Vamos. Vai. E agora, galera? Pra acabar com ele. Fiquei quieto até pra concentrar. E acabei com ele e conseguimos vencer duas com o Frieza, mano. Pô, peço até desculpa por ter ficado quieto, mano. Mas essa eu concentrei. Eu não queria perder, rapaziada. Mas chegou a hora de testar o homem, né? Vocês sabem quem eu estou falando. É do seu like, é claro. Então deixa o like aí se você gosta de Spark in Zero. Quer ver mais vídeos como esse? Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E lembrando, galera, que eu posto enquete quase todos os dias. Então a sua ideia pode se tornar um vídeo. Segue lá. E vamos virar o homem. Quando eu falo o que é o homem, é claro que é o Frieza Dourado. E eu vou jogar contra um instinto superior. Que absurdo, cara. Vambora. E olha lá. Ah, diálogo único também, hein. Vambora pra cima, galera. Vamos tentar vencer do instinto. O instinto é muito apelão. Mas eu estou com o Frieza Dourado, né? Vamos tentar se aproximar dele utilizando esse Ski aqui, né, galera? Vamos. Isso. Tá, só tem que tomar cuidado, galera. Porque o instinto tem o próprio instinto, né? Calma. Beleza. Opa. Quebra esse combo. Quebra o combo. Ai, não deu pra quebrar o combo, galera. Isso. Tá, ó o instinto, mano, em ação, galera. Caraca. Ô, mas o Frieza é bom, galera. Ô, o Frieza é bonzass pra combo, galera. Olha isso. Ele é muito bom pra combo, galera. Olha isso. Ele é bonzass pra combo, galera. Opa. Pega minhas costas não, malandro. Sentido selvagem. Ah, ele vai entrar no Spark, galera. Tá. Esse daqui complica um pouco. Tá, espero que pegue. Pegou, não? Opa. Sabia que você ia tentar fazer isso. Opa. Isso. Caraca, mano. Ô, o Frieza é muito bom pra combo, galera. Que absurdo, mano. Eu tô dominando a luta contra esse instinto, véi. Que personagem bom pra combo. Eu vou tentar entrar no Spark. Ô. O meu sentido, galera. Selvagem funcionou. Ai, só que eu não peguei ele. Vamos, sentido selvagem. Beleza. Tá, esse Goku aqui, galera. Eu acho que não vai dar pra ele não, galera. Nossa, mano. Caramba, o Frieza Dourado, ele é muito roubado, cara. Que personagem apelão, mano. Gostei muito de jogar com ele. Eu só queria estar vendo o Ultimate dele, né? Eu queria ver o Ultimate dele no modo Spark, mas não deu pra ver. Vou jogar mais uma pra tentar pegar. Galera, eu vou jogar contra outro Goku Super Saiyan 1. E não é a mesma pessoa. E esse cara é o mesmo rank que o meu. Então eu tenho que tomar cuidado. E legal ver que muitas pessoas estão jogando com o Goku Super Saiyan 1, né, galera? Ai, aí eu fui de garfo no dia de sopa, né, mano? Ele só tá esperando pra dar o counter em mim, né, galera? Ele só tá esperando pra dar o counter em mim, mano. Ele quer ficar carregando. Ó, foi o que eu falei. Ele só tava esperando pra dar o counter, galera. Beleza. Isso. Tá, tem que ter um cuidado. Opa, ele tá... Mano, ele tá muito defensivo, galera. Quebra esse combo aí, velho. Quebra esse combo. Isso. Vamos. Cara, como eu queria... Olha isso, galera. Que carinha defensivo, mano. Nossa, ele é muito defensivo, galera. Vamos. Eu queria ver esse poder, mano. Eu queria ver esse poder. Não vou mentir. Pegou. Isso. Eu vou dar uma boa igualada na vida agora. Mas ele é bem defensivo, esse cara, mano. Olha. Esse é da hora. Caraca. Que da hora, galera. Beleza. O que ele vai fazer? Beleza. Tá, galera. Eu tô com o sentido selvagem, mano. Falando... Vai ser... Nossa, esse daqui vai me ajudar muito esse sentido selvagem. Ganhei. Conseguimos ver o ultimate do Frieza. E eu usei o sentido selvagem e venci. Eu joguei bem, galera. Tanto com o Frieza na forma dele, a última, né? Quanto agora na dourada. Consegui jogar certinho. Mas vamos fazer mais um teste agora. E no caso, galera, é testar o Frieza com equipe, né? Já vamos colocar o Frieza aqui, que é seis pontos. E eu só vou escolher personagens que combinam com o Frieza. Dá pra eu colocar aqui um Goku Black. E eu vou colocar o Butter das Forças Especiais Gnew, galera. Eu gosto de jogar com ele. E eu vou deixar o Frieza em segundo. Até pra ele ter um desequilíbrio maior na partida, né, galera? Vamos embora. Vou procurar aqui. Eu acho que eu fiz um time pequeno, mas é um time legal. Acho que vai dar pra testar o Frieza sim. Se o cara for com cinco personagens... O Frieza só vai ter que levar três, né? Só isso. Só isso, galera. Mas tranquilo. Vamos embora. Eu já encontrei aqui uma partida. Eu vou jogar contra o Android número 17. Tá, esse personagem é bom. Eu quero ver como vai estar o time do cara. Vamos embora. E é a primeira vez que eu vou jogar de Butter, né, galera? Então vai ser interessante eu fazer esse teste aqui também, ó. Vamos tentar se aproximar dele com esses negócios. Nossa, ele veio na defesa aqui. É... Esse carinha do Spark in Zero, galera. Ah... Consegui escapar, né? Gosta de jogar na defesa, né? Opa. Beleza. Beleza. Eu não queria fazer isso, né, galera? Mas pelo menos eu consegui ganhar. Tá, ele não... Ele não precisa ficar carregando aqui, né? Então... Oh, ele usou reforço. Ele vai ficar cansado, galera. Usei imagem remanescente. Aproveitei que ele tá cansado. Sua imagem remanescente, galera. Nossa. Oh! Caramba, o Butter é bonzão, hein? Que isso? Eu não sabia que ele era bom assim, não, galera. Vou até entrar no Spark in dele. Ih. Ele também entrou no Spark, hein? Tá, será que eu pego? Eu acho que não, hein? Que ele desviou bem na hora, galera. É, eu sabia que ia passar reto, mano. Vai, imagem remanescente. Que isso? Imagem remanescente. Agora era a hora de você... Tá em ação, né? Opa. Tá, tô defendendo. Tô defendendo. Tô defendendo. Isso... Tá, nem eu e nem ele pegou no Spark, hein, galera? Tá, eu acho que eu vou conseguir levar esse 17 aqui dele. Que isso? Ah, ele virou o Vegeta. Tá, galera. É ganhar nesse daqui e pegar. É ganhar nesse daqui e pegar. Vambora. Peguei? Peguei! Vou arrancar bastante vida, mano. Eu acho que já vai dar pra entrar com o Frieza no campo de batalha, galera. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Porque eu já tirei metade da vida do... Ah, corta. Porque eu já tirei metade da vida do 17 e agora eu vou tirar metade da vida do Vegeta. Então dá pra eu virar o Frieza. Vem pro campo de batalha, Frieza. Opa, vambora. É isso aí. Beleza. Nossa, galera. Oh, eu achei o Frieza muito bom pra combo, cara. De verdade. E eu ainda não peguei o poder dele no... Nesse Spark aqui, né? Oh, se eu ganhar o Vegeta vai ficar cansado, galera. Só que é, não fica, né? Opa, vai virar o Sayajin. Qual será que ele vai virar? Oh, o Super Vegeta! Boa. Aí eu... Aí eu não posso, galera. Acontecei isso aí comigo, não. Não pode acontecer isso aí, não. Opa. Tá, toma cuidado. Beleza. Vamos carregar um pouquinho. Poder de vingança. Me bufei. E... Vamos tentar derrubar esse Vegeta aqui. Ih, toma. Só pra ele cair no chão. Ai. Não deu muito certo a minha ideia, né, galera? Opa. Beleza. Tá, ou... Eu tô apanhando muito aqui desse Vegeta, viu? Eu não posso... Não pode acontecer isso, não, galera. O Frieza tem que derrotar, mano. Opa. Tá. Beleza. Tá, ele tentou usar isso aí no nada. Oh, que isso, jogo? Que isso, jogo? Tá, vamos tentar carregar. Ele não vai deixar eu entrar no Spark, né, galera? O que ele vai virar agora? Oxi. Voltou a base? Ai. Beleza. Tá, galera. É só acertar um golpe que eu levo esse Vegeta, mano. Beleza. Tá. Levei o Vegeta, galera. Agora é a hora de eu entrar no Spark e levar o Android 17. Cadê ele? Tá, ele me achou primeiro. Opa. Beleza. Calma. Boa. Não, Frieza. Era pra você usar o poder, cara. Ah. Beleza. Consegui. Boa. Galera, eu vou tentar paralisar ele. Só pra tentar... Ah. Entrar no Spark, mas não vai dar, não. Pelo menos o Frieza levou um, vai. Pelo menos o Frieza levou um. Tá, eu tenho que ganhar com a equipe do Frieza, galera. Vamos. O Frieza conseguiu levar pelo menos o Vegeta aqui, né? Opa. Pô, mas eu achei esse Botter aqui muito bom, galera. Sendo bem sincero, mano. Ai. Boa. Ele errou o poder dele. Opa. Tá. Ele vai usar esse chutinho aí de novo. Consegui escapar dele. Opa. Calma. Tá, é acertar um e usar a imagem remanescente, galera. Beleza. Beleza. Nossa. Mas ele tem bem mais kick que eu agora. Pra torcer pra ele errar. Senão vai dar ruim pra mim, galera. É, vai dar ruim pra mim. Sabia que ia dar ruim pra mim, galera. Vai. Imagem remanescente. Vamos. Isso. Imagem remanescente me salvou, galera. Vamos. Mais uma imagem remanescente. E agora eu vou levar aqui o 17, né? Vou levar o 17, galera. Levei o 17. Vambora. Já levei dois dele. Ih. Tarlys. Tá. Eu vou tentar entrar no Spark. Tá. Ele me achou. Acha ele. Acha ele. Ah, galera. Ele vai se esconder. Não. Ele não se escondeu. Nossa. Eu achei que ele ia se esconder porque eu tô no Spark. Nossa. Ele não se escondeu. Agora ele... Nossa. Se deu muito mal, galera. Nossa. Eu vou arrebentar a vida do Tarly. Tarlys. Meu Deus. Mano, se ele se escondesse, ele ia jogar sujo. Mas não ia tomar isso. É. Bom pra mim, né, galera? Bom pra mim que o Tarlys já entrou no campo de batalha e vai perder muita vida. É. Não perdeu tanto assim quanto eu pensei que ele perderia, né? Mas já tá uma quantidade bem aceitável. Opa. Tá. Beleza. Tá. É isso. Desviar. Use imagem remanescente. E tenta tirar um pouco mais de vida, galera. Opa. É. Tá bom. Tá bom. O... O Butter fez o trabalho dele, galera. Agora é o Black, né? Agora é o Black, né, galera? Nossa, agora... Nossa, agora é o Black e ele... O Black além de ter o... O Ki muito lindo, galera. Ele é embaçadíssimo, né? Opa. Beleza. Só que eu tô com menos Ki, né, galera? Aí tem esse problema, né? Se ele não errar, eu vou tomar. Eu não sei se vai valer a pena eu ficar... Fazendo esse jogo aqui com ele, não. É, valeu a pena no final, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Ai. Tá, eu achei que eu ia pegar ele no agarrão. Tá, vamos levar... Opa. Tá, levei ele e ganhei. Ganhei. Boa, ganhei, galera. Eu achei que ele ia ter mais personagens. Bom, eu acho que o Frieza fez o trabalho dele. Conseguiu levar o Vegeta, que era bem forte. E agora chegou a hora de testar mais uma vez, né? Só que dessa vez a gente vai testar o Frieza Dourado. Ele é mais caro, ele custa 8 pontos. E a equipe dele, galera, eu vou colocar pessoas das Forças Especiais Gniel. Não tem o pai do Frieza aqui? Eu acho que não tem o pai do Frieza aqui, o Rei Cold. Senão eu colocava ele. Ah, tem sim. Então eu vou colocar o pai do Frieza. Pra fechar o time, eu vou colocar alguém das Forças Especiais Gniel. Alguém que tenha... Ah, imagem remanescente seria bom, né? Eu acho que só o Butter tem, hein, galera? É, eu vou colocar o Butter mesmo. E dessa vez eu vou começar com o pai do Frieza. Perfeito, vamos em busca da nossa... Nossa, olha lá, ele até tampa o Frieza, mano, a capa dele. Mas vamos procurar aqui nossa partida online. Já achou? Ah, não. Não achei não. Meu Deus, até confundi aqui. Vamos lá então, rapaziada. Vou jogar contra um Bardock, que já tem aqui um diálogo bem da hora dele com o Rei Cold. E é a primeira vez que eu vou jogar de Rei Cold. Então eu não jogo tão bem com ele, mas eu já tava aqui no treino. E eu vi que ele é bom pra combo. Ele só é muito grande, galera. Isso atrapalha um pouco a vista, né? Mas não tem problema, não. Nossa, tá lagada a partida. Essa partida vai... Talvez eu tô... O meu medo é tá um pouco lagada, galera. Opa. Beleza. Olha a movimentação dele, mano. Vai. Ai, achei que ia pegar, hein. Tá, ele tá bem na defensiva, galera. Olha, eu sabia que ele ia usar o counter em algum momento. Ele tava só... Só esperando ali um momento. Opa. Tá, ele pegou minhas costas. Quebrei aqui o combo. Vamos carregar um pouco. Tá. Beleza, peguei ele no counter. Carrega um pouco também. Que é um... Ai, era pra eu tentar pegar as costas dele, galera. Opa. Boa. Opa. Tá tentando me agarrar aí, seu malandro. Vai. Ah, esse aqui se bufa. Achei que entrava no Spark, hein, galera. Se entrasse no Spark, ia falar que ia ser apelão, hein. Tá, ele não quer ficar perto de mim enquanto eu tô bufado, né. Isso. Vamos. Beleza. Boa. Peguei ele no counter. Ah, galera. Tá até que legal jogar com o Ray Cold aqui, mano. Ah, ele me pegou na garrão que eu não poderia ter tomado, hein. Beleza. Boa. Tá. Eu tô com um poderzinho aqui bem interessante. Que é esse daqui, ó. Desvia, mano. Desvia. Desvia. Ah, não deu pra desviar, mano. Acho que eu vou perder ele, hein. Não perdi, mas olha a vida que eu fiquei. Ih, ele trocou, hein. Ah. Aí também foi sacanagem, né, galera. Que isso. Apanhando usando o counter, jogo. Ah. Ele vai usar o Mestre Kami pra ficar spamando poder, galera. Isso daí é meio óbvio. Quem joga de... Ele vai estar com o time cheio. Pelo menos já percebemos isso. Ó. Ele vai fazer de tudo pra spamar poder, galera. Beleza. Ó lá. Foi o que eu falei. Quem joga de Mestre Kami vai spamar poder, galera. Beleza. Ó. Outro poder. Beleza. Consegui cancelar, galera. Vamos. Vamos. Ah, é mais um counter, mano. Esse cara aqui com o Mestre Kami aqui, galera, vai encher o saco. Vamos lá, mano. Beleza. Beleza. Vambora. Isso. Tá. Vamos tentar já desviar desse Kamehameha. Isso. Vamos. Tá, galera. Meu sentido selvagem não tá funcionando? Que isso. Ó o jeito que esse cara tá jogando. Galera, ele claramente... Olha lá. Ele claramente só quer ficar soltando poder, mano. Beleza. Vamos. Opa. Errou esse agarrão. Vamos. Beleza, galera. Opa. Opa. Ai. Vamos. Tá. Aê. Ele veio o Mestre Kami. Meu Deus do céu, galera. Tá. É pegar agora e levar o Bardock, mano. Tá. Achei. Olha aí. Olha o jeito que esse cara tá jogando, galera. Mano, esse cara tá jogando da forma mais suja de todas, galera. Mas beleza. Eu vou levar o Bardock dele. O Friza já levou dois. Que isso, jogo? Que isso, jogo? Nossa, jogo. Caramba, ainda consegui desviar, mano. Mas o jogo aqui, galera... Me roubando na cara dura, velho. Beleza. Esse cara tá jogando pra ficar usando poder, galera. Agora só vai sobrar o meu último. Nossa, mas que jeito podre desse cara jogar, galera. Tá. Ele vai tentar entrar no Spark? Ele nem vai tentar, não. Ele nem entrou no Spark, galera. Vamos. Nossa. E agora eu vou tomar o poder dele. Claro que eu vou. Desvia, 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 desvia. Ai, não tem como desviar, galera. Que tristeza, mano. E ele trocou. Nossa. Em cima de mim, jogo. Beleza. Tá, galera. Nossa, eu tô jogando muito bem com esse maninho aqui, velho. Ah, e eu fui pra cima, né? Aí eu fui de garfo no dia de sopa, galera. Ele vai dar uma boa espamada nos poderes, galera. Isso é meio óbvio, né? Ai, que isso? Ah. Ah, galera. Aqui, do jeito que esse cara jogou aqui, mano, vai ser bem difícil de ganhar, velho. Opa. Beleza. Vamos. Se eu levar a Videl, eu vou falar que eu tô jogando muito, galera. Beleza. Opa. Sai. Vamos. Ah, e eu perdi, mano. Ele rebateu e eu perdi. Fiquei quieto e perdi ainda. Ah, galera. Com o Frieza Dourado, eu não consegui ganhar, mano. Mas pelo menos eu consegui ganhar com o primeiro Frieza, né? Com o primeiro Frieza. Mas que tristeza. Eu queria ter ganhado com os dois, cara. Mas é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E hoje eu joguei com o Frieza, o Imperador do Universo, galera. A gente conseguiu testar, ver se ele é bom. Eu gostei muito de jogar com o Frieza, de verdade. Bom pra combo, bom pra poder. E eu gostei muito ainda dele, galera. Gostei bastante dele, do Frieza Dourado, entra no Spark. Então é muito bom. Comenta aí o que vocês acharam do Frieza. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.